Oi galera, aqui tá falando aqui o Davi, aqui eu estou de volta aqui pra poder trazer o vídeo aqui novo no 8 Balpão Aqui, eu mudei aqui de outra conta, essa conta aqui vai ser minha, que meu pai falou, eu falei pra ele que a conta vai ser minha Eu tenho esse taco aqui, e tem esse aqui adesivo, de bola, né, se você quiser comprar o taco bem bom, é só você ir lá na lojinha, né, lá na lojinha, comprar o taco bem bom Então, por exemplo, a gente vai ganhar dinheiro, eu já tô quase gastando dinheiro agora, eu quero nem saber, é porque eu tenho uma raiva desses caras Pelo menos eu tô com, tô com 40, eu tô com 40 dinheiros, eu tô com 40 dinheiros, tô com 40 dinheiros, puta que pariu Mano, vamos lá, na mesa de Sidney, 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 tô querendo na mesa de Sidney Vai tomar no cu, rapaz Puta merda, mano, puta merda, eu pensei que era sem minha vez, mano Caralho Eita, esse aqui, os caras são bons de tabela, né, não sei porque que esses caras fazem tabela, do nada Puta merda, eu, não vou, eu vou sair fora disso Se eu xingar do jogo, se eu xingar que ele me atrapalhou, ele me atrapalhou Sem de bobeira Como que eu vou fazer, galera, como que eu vou fazer? Porque minhas boas são listradas, eu tenho que saber Eu tenho que saber Eu tenho que saber de eu matar Essa, 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 essa malelinha aqui, que a marrom tá no meio, galera O que agora? O que agora? Puta merda Vamos ver se passa Ah, não passou Não passou, mano, não passou Puta merda, mano Não quero nem saber dos caras, mano Eu não quero nem saber dos caras Nenhuma sabedinha Nenhuma porcaria do que o, que vai nessa porcaria aí Eu não quero jogar com os caras, eu não quero, porque eles ganham muito Eles têm essa porcaria, esse negócio de ganhar Eles têm essa porcaria toda Eles têm essa porcaria Ih, vou ter que pegar as boas Ah, dá pra pegar a amarela Puta merda, mano Ih Mãe de focinha, ó Ah, vai mais Poxa vida, mano Como que eu vou pegar a azulzinha? Só eu descolar essa boa aqui Pronto, eu descolhei Descolhei a bola Que pra ela não ficar matando, né A bola Só vai matando as bolas, ok Espero que ela não me ganha Espero Eu espero essa partir de hoje Quer dizer, de hoje, né De hoje É A partir de hoje Ela não vai me ganhar Porque eu vou ganhar muito dinheiro nessa Eita, mano Vai ser foda, mano Eita, mano Foda, mano Ah, não, mano Ah, não, mano Se ela Se ela Se ela ganhar Se ela descolar essa bola Esse é problema Ih, mano Deu ruim Como que eu vou matar essa Essa porcaria aqui Patronia, mano Isso 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 Não Não, mano Não deu certo Puta merda, mano Ai, não Esse malandra Esse malandra Quer Quer fazer de graça, mano Ah Mano Eu não sei o que tá acontecendo Com os caras, mano Que tão matando a preta Que Acho que tão Indo com a força Muito forte, né Não pode ir com força Você Você sabe, né, galera Que eu aprendi Não dar porradão Que se não Você mata a preta Você vai de branca Sai disso Sai disso Sai que esse espírito Com o negócio De branca De preta Mas com o final Dá pra Dá pra matar a preta Mesa de A mesa de Sidney De novo De novo Nessa mesa De Sidney Pegamos o J.F 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 Vocês viram que eu mirei setinho Mirei setinho Eu mirei setinho, cara Puta merda, mano Eu não sabia que eu Eu nunca faria isso Pra poder eu mirar Mirar que? Ah, não Que putaria é essa, mano? Já ficou preso Ó, já fiz tabela Eu fui duas bolas Pelo menos Foi duas bolas Pelo menos Pelo menos eu fui duas bolas Ah, não, mano Que jogo roubado Mano Eu não aguento mais esse jogo, não, mano Eu não aguento mais Sai com isso Sai com isso Sai com isso, Deus Esse jogo Sai com esse negócio dele Ai O senhor não vai descarregar no celular Porque Minha mãe botou ele pra carregar Minha mãe botou ele pra carregar Minha mãe botou ele pra carregar Mas isso aqui tá descarregando Não faço ideia Não faço ideia que O que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço? 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 Galera, escreve no meu canal, se você tá assistindo o meu canal, como que você fica preso. Os caras já ficam presos. Os caras já ficam presos no final, mano. O cara já fica preso no final, caralho. Mano, os caras já ficam presos. Os caras já ficam presos. Ah não, mano. Putz merda, mano. Mas que sorte que a Alcha tá aqui e a minha Azul tá aqui. Espera que ele não mate. Não mate! Não mate essa porcaria! Não mate! Qual que eu vou pegar a bola? Qual? Senão eu vou bater na branca! Ah não, mano. Que porcaria! Eu tava ganhando, mano. Poxa, galera. Comecei mal. Comecei mal. Comecei mal com essa loucura. Não sei nada a ver. Ah, vai pra puta merda, mano. Ah, mano. Tô nem aí. Tô nem aí pra esse cara, mano. J.F. J.F. Ele tá escrevendo aqui no meu canal. Não sabia que ele não tava no meu canal. Escreve na inscrição. Se existe aqui no jogo J.F. Inscreve aqui no meu canal. Sou bom de rap. De rap, né? De rap. Esqueço tudo. Eu sou muito bom de rap. Vai. Eu vou deixar essa Azulzinha aqui. Que eu não posso... Olá, isso é o Paulo. Isso é a Bicha. Como que eu vou matar a Preta? Um pouquinho mais forte. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Puta isso de merda, mano. Puta isso de merda. Vai pra puta aqui. Para. Eu vou se fuder. Fudendo pros caras, mano. Vocês vão se fudendo pros caras, mano. Eu não era fazer nada. Ah, mano. Que droga, mano. Esses caras têm uma droga, mano. Eu vou de novo. Eu vou ganhar... Esse aqui é mais dinheiro na essa mesa. Calma, Davi. Que você vai ganhar dos caras. Esse jogo, ele só é ladrão, mano. Só é ladrão. Vai sonhando com ele. Vai sonhando. Gal, você tá escrevendo aqui no meu canal. O jogo vai sonhando que esse espírito dele... Espírito Santo aqui. Esse Deus aqui é muito bom. Diabo que não presta... Vou ficar sem falar, mano. Melhor uma coisa, mano. Melhor uma coisa. Coisa. Essa coisa. Essa vagabunda. Essa vagabunda. Vagabunda. Vagabunda do caralho. Muita merda. Eu não sei. Tcheca, tcheca. Dana-se pra esses caras, mano. Foda-se pra esses caras. Vagabunda. Fica calma, Davi. Fica calma. Fica calma, Davi. Se a branca foi aqui, ela conseguiu aqui. Até que não conseguiu. Eu sou bom de rap, eu sou bom de rap. Tchaca, 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 tchaca. Os caras aqui não me mandam. Eu jogo mais do que eles. Eu sou bom de playboy. Vai, Davi. Cuidado pra você não errar, Davi. Foda-se pra esses caras, mano. O que tá acontecendo com esses caras, mano? Que tá fudendo com o bagulho. Espero que eu pegue a marrom. Eu pegue a marrom. Vou pegar a marrom aqui, sem ficar falando. Galera, escreve aqui no meu canal que tem esse cara aqui, ó, na floresta. Aqui que tá jogando comigo aqui no Oitobal. Que eu esqueço o nome dele, né? Que não dá pra ler direito. Eu não posso. Essa merda. Eu não posso ler essa merda, que é o nome de diabo. Que não, eu não esqueço isso. Só pra pegar essa feiosa aqui. Pá! Vê se a preta passa aqui. Que a... Galera, você tá escrevendo aqui no meu canal? A vermelha aqui tá na frente. Tá na frente aqui, cara. Como que eu vou matar? Falhei! Ué, saiu do jogo. Ganhei. O que tá acontecendo com os caras, mano? Não tô entendendo. Então sai do jogo. Mandar o cara aqui pra ele. Pra essa maconha. Macumba. Macumba. Você parece macumba, velho. Eu vou tomar no cu. Esse cara vai se furar no final. Esse cara vai durar no final. Esquece do problema dele. Vai tomar no cu. Não sei o quê. Pegamos o Raul. 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 Oh, 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 oh. A gente matou uma bola. Não acredito, mano. Os caras matam uma bola. Eu também. Vai de branca. Agora você tá assistindo esse vídeo. Vai de branca. Vai de branca. Vai, vai, vai. Vai, tu feio. Vai de branca, velho. Vai de branca. Vai de branca. Polícia, prende esse cara. Galera, o vídeo vai ficar muito grande. Melhor eu fazer rápido. O vídeo vai ficar muito grande. Eu vou... Eu vou... Como é que fala? Eu vou... Eu vou fechar o vídeo. Eu vou fechar o vídeo, ok? Ok? Eu vou fechar o vídeo. Porque senão meu vídeo vai ficar muito grande, caralho. Ai, mano. Eu não esqueço mais nada. Os caras pegam na tabela. Eu não sei o que, mano. Os caras são foda, mano. Os caras são foda, mano. O que tá acontecendo com esses caras, mano? Os caras tão sendo foda. Que não sei o que. Eu... Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo como é que é, cara. Poxa vida. Poxa vida, mano. Eu não sei o que que... Eu não sei o que os caras matam na tabela direito. Caso esse jogo... Corinthians. Puta merda, mano. Esse jogo... Ladrão. Maruqueiro. Já começa o cara a ficar preso. Tô tossindo, gente. Tô tossindo. Sei que tá acontecendo. Agora eu vou pegar... Essas feiosas aqui na... Na coisa. Eu vou pegar essa... Feiosa. Será que essa aqui é feiosa? Eu vou pegar azul na tabela. Eu vou pegar azul na tabela. Eu vou pegar azul na tabela. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar azul na tabela. 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 Deixa o cara ficar bem presinho, bem presinho. Não, 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 você é foda. Fique preso, mano, fique preso, fique preso. Ah, não, mano, o cara vai escolher essa boca aqui. Acho que ele não vai conseguir não. Falhei do que ele não era conseguir, mano. Esse jogo é roubado. Não, não pode ser roubado com esse cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fale. Você aí pensa, danas piscar, danas piscar, danas piscar, foda-se Quero tu se foda, quero tu se foda, teu filho do mal, puta Tá me ouvindo, mano? Tá me ouvindo? Ai não, mano, ah não, mano, ah não, mano, não acredito que eu fiz isso Puta merda Não acredito, mano, não acredito que eu fiz isso Não acredito, mano, vou perder o dinheiro todo, mano Ai não, mano, ai não, bicho não, mano, olha esse jogo, Roma É rula, é rula É rula, é rula Eu não tô conseguindo falar direito É rula, rula, rula pra esse jogo Rap, 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 rap É rula É rula É porra, é rula É rula É rula É rula É rula Vamos pra casa do cacete, vai Casa do cacete Vou fazer uma tabela aqui, ó Amp ar forruma É foda pra esse jogo, não dá. Mandar aqui carinha de bravo, carinha de bravo, que eu não tô aguentando mais. Cê rula, mano, cê rula, cê rula, cê rula, cê rula, você é burro, cara. Acho que não vai matar tantas bolas. Que, por exemplo, eu tô fazendo um vídeo muito grande, que eu quero fazer, mano. Eu não acredito, mano. Eu quero que vocês me entendem, mano. Eu quero que vocês me entendem. Me entende alguma coisa. Eu quero que vocês me entendem, mano. Me entendem. Qual é o problema desse cara? Ganha não, caralho. Ganha não. Isso, mata a preta. Isso, sua vagabunda. Isso, sua vagabunda. Tu não sabe. Ah, mandou um emoji de vagabunda. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, né, galera. Que o vídeo vai ficar muito grande. Melhor eu parar, então.